A Memória Nacional traz agora uma das atrizes mais consagradas do teatro e da televisão, Tônia Carreira. Dona de uma beleza que arrebatou o país e também contou pelo seu talento. Muita gente diz que ela foi uma das mulheres mais bonitas do Brasil, tem gente até que diz que ela foi uma das mais lindas do planeta. Eu acho que quando estou no palco eu sou mais bonita do que quando existo com raiva, com mau humor com os outros. Eu sou considerada uma mulher bonita porque eu me fabriquei uma mulher bonita. Eu sou mesmo, é uma atriz. Nasceu com o nome de estrela, Maria Antonieta Porto Carreiro. E mesmo abreviado, seu nome continuou soando poderoso, Tônia Carreiro. De sangue nobre e filha de barão, ela nasceu na Zona Sul Carioca e se formou em educação física. Aquelas atitudes de pescoço, de ombros, isso tudo em educação física e a ginástica rítmica me deu. Mas me deu também uma consciência de que se você não cuida do seu corpo, você não cuida da sua cuca. Mas a paixão pelo teatro falou mais alto. Em 49, ela estreava nos palcos na peça Um Deus Dormiu Lá em Casa, ao lado daquele que seria seu eterno parceiro em cena, Paulo Tran. Eles reviveram esse primeiro encontro no palco 25 anos depois no Fantástico. Senhor meu Deus, deixa-me adorar. Levante-se a comera, deixa de bobagem. Há poucas mulheres. Cabe a glória de receber um Deus sobre seu teto? É uma glória, Alcumena. Mas poucos deuses têm a glória de possuir uma mulher como Alcumena. O senhor Juno é belíssima? Quem? A Juno, minha mulher, é belíssima, sim. Sua beleza ganhou tela grande quando ela se tornou uma das maiores estrelas da companhia Vera Cruz. Em filmes como Tico-Tico no Fubá. Na televisão, Tônia começou a carreira em canais como a Tupi e a Excélsior, onde atuou na novela Sangue do Meu Sangue, em 1969. Eu vou ser objetiva. Eu quero que você solte, Lúcio Rezende. Quando ela chegou a Globo, não teve pra ninguém. Logo, as mulheres copiaram cabelo em camadas de sua personagem Cristina, da novela Pigma Leão 70. Ainda nos anos 70, ela também foi sensação ao lado de Sérgio Cardoso em novelas como A Próxima Atração e O Primeiro Amor. Foi também par de Francisco Cuoco em Um Cafona. E quanta química rolou no casal que ela formou com Marcos Paulo em Uma Rosa com Amor. De vez em quando se lembra de mim como aquela que te amava muito. Porque eu nunca, nunca, nunca mesmo... Eu vou esquecer você. No intervalo entre uma novela e outra, Tônia brilhava em programas como o Caso Especial Meus Filhos, de 71. Ah, Jorge. Eu acho que isso que aconteceu foi um aviso, foi uma amostra. Que ainda pode acontecer uma coisa muito pior. Em 73, um raro momento, ela parecia morena ao lado de Paulo Goulart, no episódio Ninguém Por Perno. Você me deixou lá, sozinha com ele. Você deixou ele fazer tudo o que queria comigo. Por quê? Você queria que ele me matasse? É isso mesmo. Tônia podia aparecer de repente no Fantástico, recitando o grande Manuel Bandeira ao lado de Dines Fati. Meu Deus, eu amo como as criancinhas. Pés linda, como uma história da carochinha. E o que dizer desse duelo de gigantes? Tônia Carreiro e Suzana Vieira encenando juntas o clássico Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues. Eu sabia que Lúcia e a mulher de véu eram a mesma pessoa. Um menino de 17 anos matou você. Engraçado. Eu acho bonito duas irmãs amando o mesmo homem. Não sei, mas eu acho. Havia até uma lenda associada à sua beleza estonteante. Seu rosto teria inspirado a esfígie da república que estampava nossas moedas nos anos 60. Mas não é verdade. A Casa da Moeda nunca confirmou. Em 1980, um de seus papéis mais marcantes, Stella Simpson, Uma Perua Chique e Divertida, aconteceu na novela Água Viva. Agora o balde todo. Eu quero me sentir uma olhadinha. Vai, vai. Bora. Oh, meu Deus do céu. A personagem causou na praia com um polêmico top leste. Quem não pararia para ver Tônia ainda exuberante aos 58 anos? Bota o maior, dona. Eu lhe respondo que eu não vou me vestir. Pronto. E aí? Não tem vergonha não, dona. As meninas ainda vão lá. Mas a senhora tá querendo mostrar o quê, hein? É o exemplo típico do porco chauvinista. Um ano depois da novela O Amor é Nosso, ela fazia uma dupla do Barulho com a cantora Marlene. Providenciei a mala dela, viu? Providenciar a mala pra quê? Você vai levar a Maíra pra onde? Pro manicômio, pro sanatório, né? Já levamos uma vez. E em Louco Amor foi um barraco daqueles com Tereza Raquel que fazia a vilã da novela. Alisa a cabeça dele, sim. Fiz com muito respeito por ele. Muito carinho. Fiz com amor. E os netos, a mão na cara. Vem. Qual é o lado, queridinha? Vem. Vem se tem coragem. Na estreia do programa Aplauso, em 1983, lá estava ela. Ao lado de outras quatro mulheres empoderadas. Só tem mulher aqui no foco, né? Sim, senhora. Somos cinco mulheres e muito unidas. E com muito orgulho. Temos razão pra isso. Estamos no mês de março, dia 8, se comemorou o Dia Internacional da Mulher. Toda estrela tem seus caprichos e com ela não foi diferente. Sabe quem teve que atender a todos os pedidos dela no Fantástico? Seu próprio filho, Céssio Tirreira. Gostou do seu camarim? Não. O espelho é um pouco pequeno. Eu mando trocar por um maior. E que tal o cenário? É, pelo menos é autêntico. Porque eu sou assim. Você sabe, muito simplesinha na vida real, mas muito exigente com a minha arte. E foram inúmeros os reencontros com Paulo Outran nos palcos e na TV. Comédia no Vivo Gordo teve. Na novela Sassaricando, Aparício Varela não resistia aos encantos da linda Rebeca. Pode parecer estranho pra você, mas eu senti muito sua falta, Aparício. E quando, numa brincadeira, voltaram no túnel do tempo lá, pros anos 40, se viram jovens de novo na minissérie Um Só Coração. Tem um casal ali que eu não conheço. É, tá conversando com Adolfo G. Ela é a Tônia Carreiro, casada com o Carlos Tiri. É bonita, né? É você. Foi muito mais bonita do que ela. Como acontece com toda diva, o público adorava especular sobre a sua verdadeira idade. Mas nada como a sabedoria pra colocar o tempo em seu lugar. Tônia, você esconde a idade? Claro que sim. Se não esconder, sabe o que que acontece? Vão nos dar 10 mais acima daquele declarado. Então vocês calculam. Em 2000, na novela Esplendor, ela apareceu ao lado de outro gigante do teatro, Ítalo Rossi. Essa felicidade que agora nos banha de amor, não pode cessar até o final dos nossos dias. Já em Senhora do Destino, sua última novela, Tônia foi a dona do bordel pressionada a cobertar o grande crime da vilã Nazaré. Na TV, ela se despediu da gente em 2005, num episódio da série Sob Nova Direção. Vocês são tão maravilhosas por dentro, que isso reflete pro lado de fora. É, imagina. E no cinema, fez uma participação muito especial no filme Chega de Saudade, ao lado de Leonardo Vilar. Por que que não volta? E dança comigo. Hein? Por quê? Sua paixão pela arte de atuar foi tamanha que passou para toda a família. Do filho Céssio Thierry, aos netos Miguel, Luísa e Carlos. Até o final, Tônia Carreiro foi senhora do seu destino e do seu tempo. Uma estrela que brilhou, forte, muito forte. E brilhará para sempre. Na nossa memória nacional. Com quão de Poisab Poder, Deus. Com que os matemora do nosso moderno X, E oden numa cidade separou. Então, pra ver, vamos lá. Sim. Obrigado.